Olá, escorpianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas Ciganinha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook e TikTok. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês, quais as mensagens, tá? É uma mensagem canalizada, então vamos ver aqui o que a espiritualidade traz, o que vai vir de bom para o caminho de vocês, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar o sininho, não deixa de compartilhar para que chegue a mais pessoas. Que jogo lindo, gratidão, tá bom? Bom, aqui veio falando sobre a energia de vocês. Vejo vocês vibrando de forma muito positiva dentro de um astral. Aqui tem mensagem da espiritualidade, do seu mentor, o mentor masculino, te ajudando, te orientando, abrindo os seus caminhos, guiando você, né? A energia de sucesso, de realização, tá? De conquistas, eu vejo aqui momentos de muita glória para vocês, né? Aqui é um momento também de muito trabalho, de muita batalha, de muita conquista. Alguns de vocês, escorpianos, saindo aí da solidão, saindo da solteirice, né? Arranjando um amor, vem um amor, vem encontros, vem momentos de alegria, vem momentos de beleza, de felicidade, tá? Momentos de renovação, momentos de conquistas mesmo, tá? Eu vejo que é algo que vai trazer para vocês uma renovação. Aqui também tem uma surpresa, né? Aqui também tem uma surpresa para acontecer na sua vida. Podem ser que alguns de vocês, escorpianos, queiram se mudar de casa, de cidade, tá? Vejo muita vitória, vejo glórias, vejo honras, vejo conquistas, realizações. Vejo vocês dentro de uma energia muito grande, de beleza, né? De muita paz, de muito equilíbrio, de força. Porque aqui, a carta do homem, ela vem falando sobre força, ela vem falando sobre autoestima, a força de vontade, o desejo, né? É um momento de muita satisfação para vocês no campo material, no campo afetivo. Me fala de ganhos inesperados também, né? Pode ser que vocês já estejam aí dentro de uma energia esperando alguém pagar, ou um dinheiro que está preso há muito tempo sair. E aí eu vejo a espiritualidade ajudando muito isso, tá? Vejo um momento também de muitos encontros amorosos, mas também de muita reunião familiar, né? Aqui, algumas pessoas podem receber também uma declaração de amor vindo de uma pessoa amiga, tá? De uma pessoa que você já conhece, que tem admiração por você, que tem sentimentos, que tem vontade de viver um início com você, né? De viver uma energia de conexão, tá? Então, aqui me fala sobre crescimento, evolução. Pode ser também uma pessoa amiga que vem aí dar o ombro, amigo, para você ouvir, né? Para falar ou para ouvir algo de vocês, tá? Eu vejo aqui, Scorpion, uma energia muito bonita, uma energia muito saudosa, uma energia de conquistas, sabe? De encontros, mas é um encontro com vocês mesmos, sabe? Uma satisfação. Então, aqui tem muita renovação, aqui tem muita lealdade, aqui tem muita cumplicidade, aqui tem muita descoberta, mas descoberta do seu eu, vocês descobrindo, né? O desejo, o sonho, o que vocês querem para a vida de vocês. Não perdendo a fé, não perdendo a esperança, né? É necessário sempre perseverar, é necessário sempre lutar contra os medos, as crenças limitantes. E aqui eu vejo realizações muito positivas para vocês, dentro do lado profissional, dentro do lado afetivo e do lado financeiro. Do lado material também. Indico muito aos Scorpionos aqui, nesse momento, busque um pouco da sua fé, busque um pouco da conexão com o seu mentor. Aqui me fala muito sobre mentores, eu sinto muito essa conexão, né? Você ouvir um pouco o seu mentor, de repente ele está dando aí alguns sinais para você, está te dando algumas dicas, e o próprio universo também, mandando dicas, mandando sinais de como você ter mudanças na sua vida, de como você mudar a sua vida, em algumas coisas, e até transformar isso. porque me fala de surpresas chegando no seu caminho, de transformações acontecendo, transformações dentro do seu eu, né? Você mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, mas também você mudando e se impulsionando as realizações que você tanto deseja, tá? Vamos ver aqui o que que vem aqui para vocês. Bom, muito bom. Aqui na primeira carta do oráculo, pessoal, o Jornis, que é um oráculo que fala sobre a vida da gente, vem a disciplina. Eu posso definir o que eu coloco na minha mente, ou seja, estar disciplinado, estar dentro de uma energia, de que você tem uma disciplina do seu dia a dia, que você tem a melhor ação, de como agir no seu dia a dia, de como mudar as coisas, ou na verdade encaixar algumas peças para que tenham equilíbrio é essencial, é primordial, tá? A diversidade. Aceito que os desafios são a melhor forma de aprender. Então, de repente, dentro de uma diversidade, você tem alguns desafios e se questiona sobre isso. E desafiar, ter desafios, ter obstáculos na sua vida, é o que faz você evoluir, é o que faz você aprender, é o que faz você ter essa conexão com o seu eu, né? Você vê, eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito público, pode ser que alguns de vocês não assistam, mas você vê, o Big Brother Brasil é um reality aonde as pessoas vão e quando elas saem de lá, elas saem transformadas. Muitos ali dizem, eu saí dali, eu aprendi, né? Então, ali eles passam a necessidade da fome, eles passam a necessidade de um descanso, de um alívio da mente, porque é uma tensão e a mesma coisa você no seu dia a dia, a sua vida, escorpiano, é um reality, porque você passa por muitos desafios, você passa por muitas coisas, por muitas coisas que têm adversidade e que você tem que ter disciplina, mas também você tem que ter a empatia. Eu estou aberto para ver ambos os lados de uma situação, né? E ter empatia é você saber que independente que o outro tenha feito algo que você não gostou, não é discordar ou aceitar, é ter empatia, é ser empático, é entender que cada um tem a forma de agir, cada um tem a forma de conduzir a sua vida e ali de forma, vamos dizer assim, leve, né? E dentro de uma energia de paz você tem essa empatia e respeito pelo próximo. Autoestima. A autoestima possui autoestima, possui dons da alma que beneficiam a mim e aos outros, né? A carta da Segonha ela fala muito sobre a sua autoestima, ela fala muito sobre a sua vontade de realização, a sua vontade de mudança para com o seu eu, como eu falei, né? Mudança, olha que lindo, a mudança vem falando, entendo que nada pode crescer ou evoluir sem movimento, então é necessário, é como essa mandala, né? Você fazer girar, você fazer movimentar. Carta do Cavaleiro também fala de movimentação, fala de ação, fala de você ter atitude, você precisa estar motivado para conseguir o que você deseja, para realizar os seus sonhos, realizar aquilo que você tanto quer, tá? E por último, o saldo ou a balança. Eu trago um estado de harmonia perfeita para o meu mundo e o faço sem julgamento. A balança, ela fala muito sobre você saber equilibrar, você ter o balanço da sua vida, ter o equilíbrio nas suas mãos, para que você consiga ter a harmonia, para que você consiga ter a plenitude, né? Para que você consiga ter o equilíbrio, o respeito daquilo que você quer conduzir, daquilo que você quer mudar, tá, Scorpion? Vamos ver aqui o que vem para vocês. Levantou essa, carta anjinho número 5, mais dois anjinhos, por favor. Vamos ver o que vem para os escorpianos. Virou essa, carta 33, anjinho 33, e o anjinho 32. Vamos ver aqui qual é a mensagem dos anjos para vocês. O primeiro anjinho é o anjo número 5, é o Aladiá. Anjo responsável pela cura, ajuda na melhora da saúde e de seus protegidos, principalmente no que diz respeito a doenças contagiosas. Então, provavelmente, se você tiver alguém na sua família com problemas de doença ou você mesmo, né? Às vezes pode ser uma doença crônica também, procure esse anjo, anjo Aladiá, tá? Vamos ver aqui, o anjo 33, é o Verruiá, teve um signo que veio. Traz a criatividade e sensibilidade para realizar os projetos mais difíceis e estimula na capacidade de empreendimento. Então, quem sabe aí você, de repente, Scorpion também é um empreendedor, é alguém que precisa de criatividade, precisa de estímulo para realizar um projeto, para ter a mudança necessária que você precisa na sua vida e entender que é necessário evoluir, é necessário crescer, né? Nechael, é o anjo 32, concede inteligência, paciência, serenidade e capacidade de liderança, além de criatividade, fama e poder de comunicação, protege contra as magias e os feitiços. Toda vez que você tiver muito nostálgico, se achando muito para baixo, né, Scorpion, e tiver dentro de uma energia de impaciência, de tristeza ou achando que existe alguma magia na sua vida, porque a magia ela não é você pegar uma vela ou fazer uma obrigação ou fazer realmente uma magia, a magia ela está dentro de cada um de nós, algumas pessoas têm isso muito forte e as outras não, eu sempre disse isso, quem me segue no Instagram, que sabe dos meus trabalhos, participa dos meus trabalhos, eu falo, nem todo mundo tem mão para fazer magia e tem a energia dentro de si, né, a magia vem com a gente, ela não é criada, você não aprende uma magia como você lê um oráculo, né, como você aprende um tarô, a magia ela tem que vir dentro de você, é uma energia que nasce com você, tá, então você de repente aí nesse momento que você se sentir que você está energeticamente sugado por alguém, né, alguém sugando a sua energia, alguém sugando você e com uma inveja ou uma energia de olho grande, chame o anjo Nechael, né, ele vai te ajudar e te proteger contra as magias da vida, contra o feitiço, contra as energias negativas, essa é a mensagem para vocês, Scorpion, espero que vocês tenham gostado, desejo sorte, luz, paz, sucesso, caminhos abertos, muitas realizações, e lembre-se que para você conseguir toda a mudança que você tem no seu caminho e que vem para você, é necessário que você tenha disciplina e empatia, tá bom? Faça uma balança da sua vida, faça um balanço da sua vida e entenda onde você precisa equilibrar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, coloca aí o hashtag amei, coloca um coraçãozinho amarelo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe para que chegue a mais pessoas, tá bom? Me segue no Instagram, me segue no Facebook e aqui no vídeo tem aí o meu site de atendimento de oraculistas, onde tem várias oraculistas selecionadas por mim, o valor do site da consulta é um real o minuto por chat, você pode comprar o mínimo que é 10 reais e tirar as suas dúvidas, é um site que funciona 24 horas, normalmente sempre tem uma taróloga ou outra atendendo, tá bom? Boa sorte para vocês, ah, e lá também todos os dias tem a previsão atualizada dos signos, tá bom? Boa sorte para vocês, fiquem com Deus, beijos de luz!